E a Flyness passou para o segundo, Caxenet tirou mais na frente, 3, 4 e 5, firme na ponta Caxenet, Flyness na dupla, cruzou a faixa final, primeiro Caxenet, segundo Flyness, depois tanto quanto Diamond City e Bizens, Incomfortable, anunciamos vitória de Caxenet com H.M. Oliveira, vamos aguardar o placar.